E aí, hoje vamos fazer o desafio de Herborista número 5 aqui no Red Dead 2. O desafio 5, ele pede para a gente criar 9 itens utilizando o tabaco indiano como ingrediente. O tabaco indiano tem várias localizações aqui próximo a Rhodes. A primeira delas que a gente vai é bem aqui. Chegando aqui, você coleta os tabacos indianos ali. Sempre tem 2 ou 3 juntos. A gente precisa de 9. A gente achou 2. Aí, mais para cima aqui também tem. A gente tem mais 3 aqui. Vamos coletar eles. Aqui para cima de Rhodes também tem um pequeno riacho aqui. Sempre tem tabaco indiano aqui nessa localização. Aqui tem mais 3. A gente já tem 8. Está faltando 1. Aí, mais para baixo aqui, também tem tabaco indiano aqui. vem até aqui e coleta para completar os 9. Depois é só você montar o seu acampamento. Vai em tônicos e vamos criar o óleo de cobra potente que cada um só consome um tabaco indiano. Precisamos criar 9. Precisamos criar 9. Vai criando aqui. Só criando e guardando. Não precisa consumir. Depois que você criar 9, você vai cumprir o desafio. Deixa eu desmontar o acampamento aqui. para conferir se deu certo. Aqui está. Desafio Herbolista 5 concluído. Segue aí para mais vídeos.